Música 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 Não, eu tô chegando, eu tô na estrada aqui Vai pegar Ó Tu tá onde? Vai pra casa agora então Eu tô chegando agora Mas o voo dele chega a 15h50 Música 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 Como tuanta bola velho Que coisa acha que parece Música Música Então assim, no menu degustação o cara não ia comer todo dia aquilo, mas no menu degustação aquilo era o foda. Meu nome é Paulo Morelli, eu sou designer, e o que eu estou querendo fazer aqui é justamente os centros de mesa que exatamente o Thiago faz hoje com uma culinária dele, que é tirando os velhos rótulos e aparecendo o dourado, é a preciosidade do ouro, a simplicidade do ouro, a sofisticação do ouro, tirar os velhos rótulos para aparecer o dourado da vida dele. O Alexandre Sequeira, trabalho com artes visuais, trouxe um trabalho que apresentei recentemente no Arte Pará, o trabalho chama entre a Lapinha da Serra e o Mata Capim, mas eu trouxe um recorte dele que é a armadilha para discos voadores. Eu sou a Ilusa, sou arquiteta, junto com o Maurício. A gente está participando de toda essa produção que está acontecendo nesse vídeo da Cuncurve, né? Paralelo a isso, a gente está também dando uma equalizada na iluminação do restaurante. A gente vai trazer uma coisa mais cênica para fazer o pano de fundo de toda a história que é o Vigeta Gourmet, de hoje, que eu acho que é especial, é o último do ano, né? Esse é o terceiro ano que eu venho para o Pará e o Pará tem muito a ver com o que eu batalho, o que eu acredito cada vez mais em termos de comida, que é essa história de aproveitar e de se utilizar de tudo e não ter desperdício e de conhecer o lugar onde você está. O Paráense tem isso, o Paráense conhece o produto, conhece o estado, a cidade. Paráense! Tchau, tchau. Não ponha rancor pra dentro, só jogue conversa fora. Tchau. 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 Tchau.